Gente, olha esse robô, o aspirador tá sendo vendido lá na Malu Shop, com uma promoção de R$139,00 por R$99,00. Olha só, vou te mostrar. Ele é bem portátil mesmo, ele é bem pequenininho, e ele vem com essa caixa aqui, ó. Também vem um par de vassourinhos, né, que eu já coloquei aqui, e também vem com esse paninho aqui pra limpar a sua casa. Ah, também o cabo carregador, né? Nessa abertura aqui, ele faz a sucção, ele puxa bastante poeira, pelo de cachorro, essas coisas, tudo. E tudo que ele conseguir puxar, a poeira da tua casa, essas coisas, tá aí pra esse lugar aqui, aonde você depois pode pegar e limpar também, tirar os pelos, a poeira, resto de comida, essas coisas, tudo. E ele tá prontinho pra ser usado de novo. Pra ele funcionar é muito fácil, é só você apertar esse botãozinho, e ele vai começar já a trabalhar e limpar a tua casa. É só liberar ele que ele vai andar por toda a sua casa, e ele vai fazer o trabalho pra você. Gente, ele tá em promoção na Malu Shop, de R$139,00 por R$99,00. Aproveite, porque são as últimas peças que nós temos, tá bom? Então clique aí no Saiba Mais, e vai lá e garanta já o seu. Ah, e nós temos no preto e no branco.